Bom, estamos aqui com Dilma Rousseff Bebendo Dilma Mulher Bolsa Família, querida Bicha, e pode Lógico, querida Toma, Laysa Azul Toda no azul, né, bicha? É tendência Vou destruir a boca a luz Você está onde? Estou aqui Uma churrascaria babadeira Comemos horrores já Agora somos bebendo, né, querida? Faça prova de hipertensão, querida, agora Com certeza Não consegue assim Não, não passa agora pro resto A Tiffany aqui, o Dino Alves Bruno Constantino A nossa Elogelina de Alagoas Legal, viu? Igor Leão, o Eric Chegou agora Estava fazendo no banheiro Olha, bicha, você não vinha não Se o meu nome é aqui, sou o senhor Alvogue, viado Ninguém pula não, querida A Melissa Alvogue que está filmando é minha mãe, querida A Jussara é minha irmã Ela é minha irmã, querida Ninguém pula não, viado Nunca é pra nenhuma O que você acha disso? Palhaçada Oi, preenche-me sua O hipertensão Daqui a pouco, mulher Deixa eu ver aqui os papéis Depois de fazer um intervalo, bicha Desiste a delícia do garçom? Olha o garçom Entendi Traga um copo, moço, pra eu tomar cerveja Então é isso, né? Beijo, não me liga Tchau, tchau Tchau